Nesta terça-feira, um, veio à tona que um rival do mais querido fez consultas visando contratar um jogador rubro-negro. Segundo a apuração dos jornalistas Tiago Franklin e Ivene Casagrande, o Botafogo está interessado em contratar o lateral-direito Rodinei. Rodinei já havia despertado interesse em outras equipes do Brasil, como o Fluminense, São Paulo. Internacional, Santos e no exterior, o Charlotte FC, é o A. Porém, o Flamengo não está disposto a abrir negociações e assim como fechou as portas para os clubes citados, a sondagem do Botafogo também não irá prosperar. Aos 33 anos, Rodinei recebe cerca de 200 mil reais de salários na Gávea. O contrato de Rodinei com o Flamengo vai até dezembro de 2022. O jogador é o titular do setor direito e tem um salário bem abaixo de Isla, que recebe em torno de 500 mil reais mensais. O Flamengo tem interesse em renovar com Rodinei, ainda mais depois dos problemas envolvendo o chileno, que o deixou em baixa no clube. A situação de Maurício Isla no Flamengo piorou drasticamente neste final de semana. O lateral direito alegou sintomas gripais para o DM rubro-negro e foi cortado do duelo contra o Resende no último domingo, 27, pelo Campeonato Carioca. Horas mais tarde, o chileno foi flagrado em festa particular junto do amigo Eduardo Vargas, do Atlético MG.